A reforma do Código Penal começou a ser discutida por um grupo de juristas nomeados pelo Senado em 2011. Eles elaboraram um anteprojeto que foi analisado por uma comissão especial de senadores. Aprovado em dezembro passado, o texto mantém o aborto como crime, com as exceções previstas, como os casos de estupro, anencefalia e risco de vida para a mãe. O uso de drogas, de acordo com o relatório aprovado, também continua crime, mas sem o estabelecimento de penas. A proposta também mantém a criminalização da eutanásia. Inclui no Código Penal o terrorismo, o bullying, a doação eleitoral ilegal e ainda a corrupção, que passa a ser crime hediondo. O relatório também aumenta o rigor na punição aos crimes comuns. A pena máxima aumenta de 30 para 40 anos. A pena mínima para homicídio, que hoje é de 6 anos, passa para 8. E o tempo necessário para que o preso tenha direito à progressão de regime aumenta de 1 sexto para 1 quarto da pena. Hoje há quase uma vulgarização do crime. A pessoa para ficar presa 10 anos tem que matar 4 no país se tiver um advogado razoável. A partir desta semana, o projeto que reforma o Código Penal começa a ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Em várias audiências públicas, os senadores vão debater com representantes dos tribunais superiores, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Procuradoria-Geral da República e com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O primeiro debate está marcado para esta terça-feira. Será com o presidente do STJ, ministro Félix Fischer.